Qual é o melhor momento para investir na bolsa? Uma coisa categórica, com total certeza eu te digo, o melhor momento era ontem. Se você não investiu ontem, o melhor momento é hoje. Se você não investiu hoje, o melhor momento é amanhã. Porque investir nada mais é do que plantar. Se você sabe plantar, aí tem a diferença. Se você sabe plantar, você tem que plantar o quanto antes. Só que uma pergunta que eu te faço, o que significa eu viver dos meus rendimentos, por exemplo? Significa colher. Imagina que você plantou uma macieira e que você vai viver da maçã que a macieira dá. Então, você precisa plantar a macieira, ela vai crescer, vai dar frutos, e você alcança a independência financeira, vive dos seus rendimentos, colhendo a maçã e comendo a maçã. A maçã, ela banca o teu custo de vida. Como é que você vai colher maçã daqui 4 anos, se ficar empurrando com a barriga e só for plantar a macieira daqui 5 anos? Tem como isso acontecer? Não! Eu preciso plantar o quanto antes, eu preciso aprender a plantar, depois eu preciso plantar o quanto antes. Porque eu plantando a macieira o quanto antes, ela vai crescer mais rápido, vai crescer o quanto antes, certo? E ela, quanto antes ela crescer, antes ela vai dar fruto. Só que, se você for lá investir de qualquer jeito, investindo só em ações, por exemplo, pode ser que essa macieira demore. Tipo, ela hiberna durante bastante tempo e só depois ela começa a crescer. Então, você precisa saber se blindar das quedas, se proteger das quedas, inclusive conseguir lucrar nas quedas. Quando você sabe fazer isso, você tem previsibilidade. Você não fica dependendo do que um investimento vai subir ou vai cair para ter rentabilidade. Quando você monta um mecanismo, você consegue lucrar nas altas e nas quedas. Então, vamos lá.